E aí rapaziada, aqui é o Sysho Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo super temático, bacanudo, Star Wars Orla Exterior. Dos designers Kory Koniekska, o queridinho da Fantasy Flight, se bem que ele não tá mais na Fantasy Flight né, ele saiu de lá, com o Tony Fanchi. É um jogo pra 1 a 4 jogadores, ele tem uma inteligência artificial e cada partida vai levar ele uns 180 minutos, dependendo da pontuação que você decidir pra aquela partida. E as mecânicas são jogadores com diferentes habilidades e rolagem de dados. E eu acho que esqueceram de colocar um pick up and delivery aí né, um pegar e entregar. Antes de começar a falar qual é do jogo, quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Só pra vocês terem uma ideia, no bloco 2 vai tá mais iluminado, vai tá com uma iluminação melhor, porque eu consegui comprar equipamentos de iluminação pra poder gravar. Isso é graças aos apoiadores do PicPay. Se você quer se tornar um apoiador do Aftermath no PicPay, é só ir lá, procurar por AftermathBG e escolher qualquer plano que você já colabora muito com a nossa criação de conteúdo. E lembrando que todo mês a gente sorteia uma poção de coisa pra quem ajuda o canal. É sorteio de cupom com desconto em loja de 300 reais, 200 reais. Tem sempre uma coisa bacana pra quem ajuda o canal. Então corre no PicPay, procura por AftermathBG e dá aquela moral. Bem, qual é a pegada do Star Wars ou do exterior? Como o nome já diz, ele tá ali no Outer Rim, aquela periferia ali da galáxia, onde o contrabando come solto. E esse jogo é sobre os contrabandistas né. Você é um contrabandista no universo, não necessariamente um contrabandista, porque você pode ser ali só um mercador. Beleza? Mas você desempenha esse papel de cumprir missões, entregar mercadorias, equipar a sua análise. Você monta a sua análise, você tem o seu perfil de piloto. Você pode ser o Han Solo, o Boba Fett, um monte de gente. Eu não sei o nome, eu sou o maior nerd fafal. Eu gosto das paradas, mas não sei o nome das paradas. Dos atores, do nome dos personagens, mas enfim. O esquema é esse, é nesse ambiente que você vai fazer esse papel do mercenário. Tu não vai ser o Luke Skywalker, não vai ser o Darth Vader, não vai ser nenhum. Vai ser o Han Solo. Pode ser o Han Solo junto com o Chewbacca, ou encontrar a Princesa Leia. Enfim, é um jogo baseado nesse setor da galáxia e nesse tema dos Star Wars, e que usa muito da mecânica de pick-up and delivery, que é o pegar e entregar. Vamos pro bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes, e depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador vai receber uma nave básica, que pode ser a G9 Reager e o caça estrelar G1A. A diferença entre eles é a movimentação, né? É a configuração aqui de movimentação máxima, ataque e defesa. A Ginger, a Reager, aqui, ela se move mais, ela move 6, mas ela tem menor poder de ataque e menos armadura. Então isso depende muito do que você pretende fazer no jogo. Cada jogador vai sortear também um piloto pra sua nave, no caso aqui eu peguei o Han Solo, que ele já começa com habilidade de mais 2 de move, então ele move no total de 8. E aqui com objetivos pessoais. Isso é interessante, porque quando você cumpre esse objetivo pessoal, ele flipa e passa a ter mais habilidades aqui pra poder jogar, beleza? Você também recebe um tabulôzinho seu, onde você vai marcar sua fama, o jogo termina quando você chega a 10 de fama. Existe uma versão dele que você pode jogar até 12 de fama. Aqui tem a parte de reputação, que é super importante. O Han Solo já começa negativado com o Hutt, né? Que é o Jabba the Hutt. A coisa já começa feia pra ele ali. E depois você tem a reputação com o Sindicato, com o Império e com a Aliança Rebelde. E aqui tem as características que você pode carregar na sua nave. Trabalhos ou caçadas, se você for caçar alguém, né? Prender ou matar, ou algum tipo de trabalho. Os equipamentos que você pode ter, pra você poder usar. E aqui, o carregamento da sua nave, o Han Solo já começa com o carregamento, que é um banco de dados aqui na Database 91, que já entra aqui, já é um carregamento, uma missão, pra ele poder entregar, que vai dar dinheiro pra ele. Aqui o destino é o anel de Cafrene, beleza? E aqui diz o planeta inicial dele, que eu já coloquei ele lá. Tranquilo? Então você pode botar tripulação e pode botar modificação também. São coisas que vão melhorar a sua nave. O jogo é dividido em três etapas, e você precisa cumprir elas na ordem exata. A primeira etapa é a etapa de planejamento. Nela, o que você pode fazer? Mover até o máximo da velocidade da sua nave. Então aqui eu tô movendo o 8, eu posso pegar o Han Solo ali e mover. Lembrando que o movimento é de ponto amarelo até os planetas. Tirando esse ponto vermelho, que você termina o seu movimento aqui, obrigatoriamente. Então eu posso pegar o Han aqui, ó, e mover ele em direção ao meu objetivo, que é aqui pro anel. Então eu posso pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não cheguei lá ainda. A outra ação que eu posso fazer é pegar 2 mil créditos de dinheiro. E a última é eu recuperar todo o meu dano, porque durante o jogo eu vou ter dano tomado no piloto, caso ele faça combate corpo a corpo, em terra, ou dano na nave. A segunda etapa é a etapa das ações. Você pode realizar qualquer uma dessas que você tem direito. Uma delas é entregar o carregamento ou a caçada. Então se você tiver um carregamento pra entregar, ou um objetivo aqui de caça, se você tiver no destino, é agora que você entrega e pega o dinheiro. E a fama e marca aqui. A outra é a ação de mercado, mas isso só pode ser feito se você tiver num planeta. O Han Solo não tá num planeta, então eu não posso vir aqui no mercado e realizar a ação. Isso aqui são os produtos que estão disponíveis na minha vez. Eles vão desde upgrade pra sua nave, equipamentos pra você, comprar uma nave nova. Ali eu tenho o rebocador pesado, disponível pra compra. E aqui em cima tem o custo dela e o que ela vai fazer pra você. Você tem que ficar ligado com os carregamentos porque eles têm, às vezes, reputação. Então não adianta você pegar um carregamento pra entregar pra alguém que você tenha reputação negativa, porque você não vai conseguir. Tem que ficar ligado nisso. E lembrando que você pode retirar, né, queimar uma das cartas disponíveis pra liberar uma nova, porque esse aqui pode sair de jogo e você libera a próxima carta que você tem aqui. Lembrando que muitas cartas têm custo e você precisa pagar antes de poder pegar. A terceira etapa é a etapa de encontros. O que significa isso? Em qualquer lugar que você parar do tabuleiro, você pode realizar um encontro. No caso, eu tô navegando. Eu tô no meio do nada. Então existe um deck, né, de encontros que acontecem em pontos de navegação. Então eu posso realizar um encontro. Quer abrir isso aqui e eu leio o que ele me diz. Se o espaço estiver sem patrulha, é uma coisa. Com patrulha, é outra. O que é patrulha? Patrulha são esses marcadores laterais aqui, que são naves dessas facções que estão navegando. E se você encontrar com elas, se você tiver reputação boa com elas, você passa tranquilo. Mas se você tiver neutro ou negativo, vai ter que parar. Se eu tivesse no planeta, eu podia fazer um encontro também. Então como é que funciona isso? Eu tenho os decks de todos os planetas aqui, né, de todos os conjuntos de planeta, e eu vou pegar pra realizar um encontro ali. Então eu vou pegar esse aqui, ó. E aqui ele me diz o que que acontece no anel de Cafrene. Eu vou ler e vou executar. Lembrando que a maioria dos planetas tem o símbolo das facções a quais eles pertencem. Então, cara, se você tiver uma reputação ruim com essa facção, se você pegar uma carta de encontro, você pode ter um problema, porque isso pode exigir reputação com aquela facção pra poder executar. Outra opção também é resolver uma ficha de contato. Em cada planetinha tem essas fichinhas aqui. Que são contatos que tem nesse planeta que você pode navegar pra procurar. Esses contatos, eles podem ser os objetivos das missões, né, dos contratos que você pegar aqui. Desde caçar e prender e entregar pra uma facção, ou de simplesmente encontrar e pegar uma outra missão. Esses marcadores, eles entram randômico em cada partida. Então não adianta que você não tenha como decorar. Tem que navegar e explorar. Depois que você fez todas as ações, o próximo jogador vai fazer essas ações também no turno dele. O jogo termina quando o primeiro jogador chegar a 10 de fama. Qual é a minha dica pra quem vai jogar a hora do exterior pela primeira vez? Fica ligado na sua reputação com as facções do jogo. Porque é muito importante você fazer encontros durante a sua fase. Os encontros sempre vão te dar algum bônus pra você se movimentar, pra você poder pegar contrato, pra você ganhar um dinheirinho ali e tal. Só que se você fizer encontro em lugares onde a sua reputação é baixa e negativa, é bem provável que você quebre a cara. Então fica ligado na sua reputação e explore ao máximo os encontros nos locais onde você tem uma reputação bacana. Que isso vai te ajudar a acelerar ali, a farmar os itens, a farmar grana, a farmar fama, de uma maneira mais rápida do que ficar pegando o contratinho e sempre entregando. Você vai conseguindo fazer isso no meio do caminho. E como é a última etapa, você já entregou, você já moveu, tá tudo feito lá atrás. Essa etapa final você sempre tem um bônus ali pra te ajudar, um movimentozinho a mais que você precisava, pra você começar o próximo turno melhor. E antes de falar o que eu achei do jogo, eu quero lembrar dos patrocinadores do canal. Tem a Estante 42, que é uma loja física na Tijuca, com espaço maneiríssimo pra você poder jogar com seus amigos. Ar-condicionado, bebidinha, comestíveis. E uma ludoteca irada, como você pode pegar o jogo, sentar na mesa, jogar e se divertir. E lembrando que também é uma loja online, onde você pode comprar de qualquer lugar do Brasil, que eles despacham sem o menor problema. E a Turnos, essa loja maneiríssima, que faz as camisas que o Aftermath usa nos eventos, caneca temática de jogo tabuleiro, um porta-dado de couro que não rasga, super resistente, e uma bolsa irada que a gente sorteia todo mês pros apoiadores. Cabe até três jogos dentro, um cara com feche-ecléia, com porta-carteira, bateria de celular, que é recarregador de bateria de celular, um monte de coisa bacana, uma bolsa maneiríssima. Quem acompanha o Instagram do Aftermath, já viu lá as bolsas que vão pros eventos e tal. Na descrição do vídeo tem um link pra esses dois patrocinadores, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Bem, e o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 8.2. Eu gostei muito do Star Wars, horror do exterior. Primeiro porque ele sai daquele mainstream, né, do jogo de Star Wars. Você é sempre ali, império contra a rebelião, você tá pilotando uma nave vizinha no X-Wing, é sempre aquele mesmo esquema. Não que isso seja ruim, mas é sempre o mesmo esquema. O horror do exterior, tu já tá indo pro underground da coisa, né? Tu já pode ser ali, aquele caçador de recompensa, aquele contrabandista, você tá trabalhando, mas parada meio suja. Então é muito maneiro porque ele foge disso. Então isso, o tema já me ganhou, já me fez querer jogar o jogo. E quando eu joguei, eu gosto muito de Pick Up and Delivery e ele entrega um ótimo jogo, né, dessa mecânica, de pegar, entregar, e num universo com uma temática muito maneira. Sacou? É muito bacana você poder escolher o seu piloto. Cara, e você faz uns crossover maluco. Na partida que eu joguei, eu era o Boba Fett e comprei a Millennium Falcon. Olha que parada irada, né? Pra quem é fã de Star Wars, você começa a dar uma zoada nisso. Eu peguei o Chewbacca pra trabalhar comigo. Sensacional. Acho que o Han Solo ficou meio puto. Mas foi sensacional fazer essas misturas, né? Você poder navegar e fazer isso dentro do universo do Star Wars. As mecânicas de encontro também é muito temático, né? Você tem que ler a historinha ali. Não pega só a carta de encontro e vê o que ela faz. Não o que tá acontecendo. Ah, você foi parado por fulano, fulano perguntou sobre isso. E o que você vai fazer agora? Cara, isso é muito maneiro. Isso é muito bacana de você experimentar. E uma outra mecânica que eu acabei não falando no bloco 2, que são as perícias, é bem legal, porque cada personagem é focado num tipo de coisa, em pilotagem e tal. Você tem as suas perícias ali. Então, você faz esses testes, é mais fácil ou mais difícil de acordo com a sua perícia. Isso é muito maneiro também. Então, o World Exterior, ele te põe nesse papel, né? Desse universo do Star Wars que é pouco explorado, né? Se bem que saiu o Mandalorian aí com a série lá no Disney Plus, né? Mas era pouco explorado. Então, você tem um jogo onde você entra nesse mundinho e ele te entrega muito bem esse mundinho. Pra gente poder terminar, primeira coisa, se você é fã de Star Wars, tem que ter na coleção. Ele tá entre os melhores jogos de temática Star Wars pra mim. Então, já corre e compra a sua cópia. Se você não curte Star Wars, mas curte Pick Up and Delivery, também pega, que é muito maneiro. Muita gente me pergunta sobre o Merchant Marauders, que é um jogo de navios que você pega mercadorias e entrega ali pela área do Caribe. Aí você tem reputação com os países, com Holanda, Espanha, Inglaterra e tal, não sei o quê. Cara, todo mundo que eu conheço que já jogou o Merchant Marauders fala que o Star Wars, Ordo Exterior, é a versão do espaço do Merchant Marauders. Então, se você é aquele cara que tá esperando o reprint ser lançado no Brasil, tá rolando uma troca de editora porque a Z-Man faz parte do grupo Osmodi, então a gente não sabe se vem pela Conclave ou se vem pela Galápagos. Mas, enfim, o Ordo Exterior é muito parecido. Eu não joguei o Merchant Marauders, então eu não tenho como falar. se é a mesma coisa ou não. Mas todo mundo que jogou o Ordo Exterior já jogou o Merchant Marauders e falou que, cara, é a mesma coisa, só que ao invés de navio são naves espaciais. Então, se você tá esperando o Merchant Marauders, eu acho que vale a pena você dar uma chance pro Ordo Exterior experimentar e ver se ele mata essa sua vontade de jogar, de pegar, entregar nessa pegada de reputação, de pegar mercadorias, de cumprir contratos, enfim, é uma ótima opção pra sua coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, até mais!